Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender. Tem muito videozinho top bagaraio e, mano, se eu na moral, e tem live ainda, tem dois vídeos por dia, um às 11h30, outro às 19h e tem mais live. Então, mano, se inscreve aí, deixa o like, deixa o tom de moral, já comenta qual outro react vocês querem que eu traga aqui. Enfim, hoje a gente tá com o Tusk Act 4 do Joanie Joestar, do Jojo Bizarre Adventure, da Dai. Então, Dai é nóis. Deu vontade de arrotar aqui, mas eu me segurei, mano, eu fui educado, a gente tá na presença de uma dama. Então, vamos lá, gente, deixa muito like, se inscreve aí, então vamos pra tela de react que eu já tô ansioso, lembra? Ah, uma coisa muito importante, o primeiro link na descrição vai ser da Dai, beleza? Então, gente, bora lá, só vamos. Então, vamos tirar a musiquinha, aproveita, bota o headset e vem com o Rafa. E aí, mano? Caralho? Eu fico feliz que alguém inútil como eu possa ter um propósito na vida. Meu nome é Johnny Joestar, mas pode me chamar de Jojo. É assim que todos... Jojo. Caralho! 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 Caraca, mano. Caraca, mano, tá muito incrível. Caraca, mano, tá muito incrível. Caraca, mano. Mano, incrível, brother. Caraca, mano. 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 Caraca, mano.